Fala galera, beleza? Então esse é o vídeo demonstrativo deste cofrezinho feito de madeira, no caso seria o cofre de madeira cão de guarda. Então ele é feito todo de madeira. A madeira utilizada aqui, no caso é o compensado de 4 milímetros. A basezinha dele aqui também é feita de compensado, só que compensado de 10 milímetros. As suas principais dimensões são 27 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura e aqui a casinha tem aproximadamente 11 centímetros de altura. Não vai estar aparecendo aí o e-mail de contato, se alguém tiver interesse em adquirir. Também gostou do vídeo, se inscreve no canal também. E é isso aí, beleza?